José Kelson Rocha dos Santos, 27 anos, foi executado a tiros no conjunto Deus Quer, na zona sudeste de Teresina. Nós estamos na rua onde exatamente os dois acusados chegaram para tentar executar Kelson. Um deles, armado, chamou pelo nome da vítima. Ele veio, abriu o portão e foi surpreendido por três tiros. O velório acontece na residência da família dele. Kelson já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e furto. Passou um tempo na casa de custódia e recentemente tinha fugido da penitenciária Major César. No entanto, em função da droga, Kelson causou prejuízos às vítimas que ele atacava e para a família dele. Pediu para ele não atirar e ele correu para o quarto da mãe dele e esse cara atirou, bem daqui assim. Aí a mãe dele foi assim, não atira não, por favor, tem criança. Aí ele falou assim, criança o que, safada? Até tu pega a bala. Ele tá me devendo, ela disse, por favor, amanhã eu vou te pagar. Nós não queremos o dinheiro mais não, nós queremos a vida dele. Era uma dívida então? Era. Que dívida era essa? Acho que era de droga. Mas o sofrimento maior é da mãe. Ela estava em casa quando o assassino disparou várias vezes. As marcas das balas estão na parede e na porta de ferro. Detalhe, ela se encontrava exatamente atrás da porta atingida. Ele sabia, ele sabia que eu tava fechando a porta. Ele disse assim, olha, fala comigo depois, eu te pago. Ele disse que nada, esse safado tem que morrer, ele tá me devendo, mas eu te pago. E continua atirando? E continua atirando. Aqui tá cheio de criança, vai embora, vai embora. A funcionária pública conta todo o sofrimento, desde quando Kelson tinha 14 anos. Como é esse sofrimento da senhora há bastante tempo já? Desde os 14 anos. Desde os 14 anos, é isso? Desde os 14 anos. O Kelson se envolveu com drogas, é isso? Com drogas. O que a senhora fez de lá até aqui? Tudo que tava me alcançando. Ele tem 26 anos, é isso? 27. 27 anos. Tudo. Quase 14 anos, 13 anos, é isso? Isso, de sofrimento? Sofrimento. A senhora esteve com ele em algum lugar, alguma internação? No Meduno foi três vezes. A clínica particular, a última, tava com 15 dias que ele tinha saído, ele não aceitou. Paguei 300 reais pra ele ficar lá, ele não ficou. Fugiu da major, eu mandei ele voltar pra major. Fui falar com o juiz ontem sobre isso. Os papéis dele, ia fazer a contagem, pra ele só dormir no semiaberto. E a senhora sempre protegendo e sempre tentando tirá-lo desse mundo dele, né? Eu tô com três dias que eu não como, eu sentia que ele ia morrer. A senhora tava sentindo? Sentia. Eu não ia trabalhar mais, eu ia e voltava. Eu ia e voltava pra casa.